Nosso bate-papo aqui é sobre uma iniciativa inovadora da instituição que vai realizar o reality universitário. É uma seleção para candidatos aos cursos de graduação presencial que nós oferecemos na nossa instituição. A ideia é entender um pouquinho a aptidão de cada candidato para o curso que ele deseja realizar e o melhor de tudo é que o aluno pode ganhar uma bolsa de até 100%. Professor, nesse momento de isolamento social, todos nós tivemos de nos adaptar. Conta um pouquinho para a gente como é que surgiu essa ideia de realizar o reality. E nessa preparação de uma metodologia diferente que nós vamos adotar a partir de 2021 para os cursos superiores e discutindo isso no meio acadêmico, surgiu a ideia que, eu até vou deixar isso para o professor Jackson, porque, na verdade, a ideia partiu dele de fazer uma forma diferente para que o aluno pudesse ingressar na instituição. E essa forma tem muito a ver com essa nova metodologia. Então, ele vai explicar aí como é que surgiu essa ideia e depois nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Não é, professor Jackson? A vontade, professor. Exatamente. Então, a ideia, eu acho que vem mesmo pelo aquilo que a mídia está colocando aí para todo mundo, esses novos realities que estão ligados aí à música, até mesmo com relação à gastronomia. Então, quando o professor Nathanael deu a ideia da gente fazer coisas diferentes, a gente pensar, eu pensei logo em fazer um reality, não aquele formato só de realidade profissional de alguns cursos. E o professor Nathanael falou assim, Jackson, pense para todos os cursos. Então, eu comecei a pensar, lógico, dentro de um processo que aquilo já acontecia, no caso aí, dentro da própria televisão, a gente vê todos os dias realities de gastronomia, realities dentro de música. Então, eu comecei a pensar e dar, começar a conversar com os coordenadores, pensar diferente. Ou seja, sair daquela caixinha e mostrar para os candidatos aquilo que eles realmente querem fazer com o curso superior profissional. Então, por exemplo, se for dar um curso qualquer, vamos imaginar aí, o que que se pode ser feito e mostrando para que eles possam concorrer, dando um pedaço daquilo que ele vai ser realizado profissionalmente. Então, a ideia vem em cima disso. Então, o professor Nathanael voltou da ideia, passou para todos os coordenadores para que eles pudessem pensar, eu conversei com a noivinha deles, e aí nós tivemos esse primeiro momento que realmente dá certo. Então, essa foi a ideia, né? E agradeço muito ao professor Nathanael acreditar em fazer diferente, né? Porque nós temos que fazer diferente. Mudou, né? O mundo mudou, nós mudamos e vamos fazer as coisas serem diferentes.